Na operação que envolveu a polícia civil e a polícia militar de Itamaraju, 10 armas foram apreendidas, entre ela um escopeta calibre 12. 1,855 gramas de maconha, cocaína, celulares, uma balança de precisão, 70 munições de vários calibres, um notebook e talão de cheque. O material estava no segundo andar deste prédio, localizado no centro da cidade. Na operação, a polícia também apreendeu esse Ford Fiesta com placa de Porto Seguro. Segundo informações da polícia, uma viatura da Caema fazia uma patrulha de rotina aqui no bairro, quando assustou um dos homens que estava no apartamento que acabou fugindo pelos fundos. Esta foi a maior apreensão de arma feita pela polícia no extremo sul este ano. O delegado acredita que o arsenal pertence a uma quadrilha especializada em roubo. Pelo volume de armas, pelo volume de drogas, nós temos certeza que esse material todo pertence a uma quadrilha. Essa quadrilha, como vocês perceberam pelo material, ela está destinada ao tráfico de entorpecente e à prática de crimes contra o patrimônio, notadamente a roubos. Até porque tivemos alguns assaltos em fazendas da região, onde as vítimas relatam que os autores usavam armas longas. Nesse sentido, a investigação prossegue para ver se se trata do mesmo grupo. Foram apredidos também diversos celulares, pendrive, notebook. Isso vai facilitar um pouco, digamos assim, a investigação.